Bom dia, amigo! Todo mundo... Vamos subir, vamos subir! Mais longe lá, pega e dá lá! Vamos lá, vamos lá! Não, foi pra foto! Que boa oz, Tchá! Que boa oz, louco! Eee! Faz um pouco supe aí em cima! Sim, lá, se some sai! Subi e sobe, cada vez desce agora Eu caí rapaz Tá cansadinha, tá cansadinha Não, ok Vamos rir Vamos 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 Awesome! Aham, eu acluí como já tem Aham, tá, acluí, aham Tem até o salário da minha mãe, você tá louca? Tá filmando? A mãe tá tirando foto pra foto Não passa no peixe Só no canal do... Tira foto 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 Que pena que eu tenho um boleto assim Nossa, se eu não for um boleto, você não vai cair não E agora? Cadê o facão? Cadê as cordas? Vamos pessoal, vamos pessoal, vamos acelerar aí pessoal Isso aqui não é coisinha de aventureiro não Então, bota os caras do aventureiro eu não tenho nada Estou falando dos esquemas da parada Olha, a caixinha tem que... Não, ela tem que... Não, ela tem que... Não, não sobe por aqui não, cara Esse aí tá perigoso, ele pode cair, cara Agora sobe também, agora vem Que? Segura aqui Fica desse lado aqui, ó, filmando a galera Fica desse lado aqui, ó Não, 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 pira Não, 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 não Tomara que caia, tomara que caia, tomara que caia, tomara que caia Filma é você Tira a mochila dela para ela ter mais força Calma, deixa eu te segurar Vai Luana, força Luana Agarra não, agarra não aí Pisa lá no pé dele Não, não, não Pisa no pé dele Não, não É difícil Não vai Pega na mochila Vai Vai Ei, bichona Ei, meninada Agora! Agora! Desce! Desce! Ai ai! As meninas não caem. Relaxa, Rodrigo. Tem mais lá, Rodrigo. Espera, Rodrigo. Tem mais de mulher lá. Como mulherada? Estão acumulando aqui, Ney. Aqui é osso, hein? Vamos embora, vamos embora. Pra descer. De quem? Aqui é osso. Vamos. Vamos, Aninha, Larissa. Vamos, rápido. Tá. O negócio é tesco. É complicado. Desce água. Desce. Sim. Gente. Estou filmando. E aí, galera! Desce água. Vamos subir. Ai, Ney. Desce água. Desce água. Desce água. Desce água. É. É. Nossa, que lindo! Não perigo nada. Também quero ouvir tudo. Vi tudo, vi tudo. Vamos lá, vamos lá. O que vocês estão fazendo aí? 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 Fala aí. Vem partir do sábado para o santificado. Ai, ai meu Deus! Não é aqui ainda, Pia. Não é aqui ainda. Começou já? Já. Muito bem, vamos lá. Pôs para a foto, pessoal. Fala aí, Pia. Ó cara, filma certo aí, meu. Pôs para a foto, pessoal. Fala, cara. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Vamos lá, Fala. Tirou? Fala, Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Que salve do Nordense. Não, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Cora, Fala é o Mato? Fala, Fala, Fala. Fala, Fala. Jocos pelis, cachinhas salas... Tão dois pedaços de macarrão? Opa! Tô pronto pra ver, tô pra comer a barbina. Pronto! Bravo! Cantando as copas frondossas, rejubilando na vida sem fim. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante. Está sempre a brilhar, animaizinhos, sensos ou temores. Entre crianças a correr e a brincar, tem uma casa no alto do morro. Monte, com flores lindas por todo o jardim. Avis cantando nas copas frondossas, rejubilando na vida sem fim.